Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, no asfalto Traqueou, xavaiou, sou problemático Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, xavaiou, sou sistemático O toqueiro fantasma de assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma de assombra, caminhota Fui o sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano eu nunca imaginei, que essa história eu planetei No cantinho nós passa sem, se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, no asfalto Traqueou, xavaiou, sou problemático Seguro o menorzinho de F4, descendo a ladeira Traqueou, xavaiou, sou sistemático O toqueiro fantasma de assombra, caminhota preta, preta O toqueiro fantasma de assombra, caminhota preta, preta E ai menele? E ai judejene? E ai menele? E ai quem consegui? Jogado ou caso, só lançamento avaliado em milhões Então toma Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem, se é povo em pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No taque, no morro, na asfalto, traqueou Traqueou, chavaio, sou problemático Seguro menos um de F4, descendo a ladeira Traqueou, chavaio, sou sistemático O tuqueiro contra as bota, a sombra, a caminhota preta O tuqueiro contra as bota, a sombra, a caminhota preta Puro sangue azul de rei, na favela eu me formei Mano eu nunca imaginei, que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem, se é povo em pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem No toque, no morro, na asfalto